Olá para todo mundo que assista esse vídeo Antes que eu perca a posição aqui Eu vou continuar esse negócio Essa giromba Morreu Se precisar sim Não Beleza, beleza Esse cara quer afetar nosso psicológico Só que eu não vou ser afetado Por esse tipo de coisa Porque eu sou muito bom Meu computador está pegando fogo Mas eu vou continuar gravando o vídeo mesmo assim Porque eu sou loucão Eu gravo vídeo com um computador A 180 graus Isso daqui não me machuca não Eu gravo vídeo dia e noite Deve ter que ter grau frenado Oxi, que isso daqui Oxi Oxi, que isso, velho Oxi Nossa, que viagem, velho Nossa, que viagem é essa, mano Tá salando toda hora, velho Amo Pula Ai Não Vai viver logo Vai, eu quero passar desse cara Vai Vai, vai, vai Ai, ele Ah... Pelo menos que eu morri Vai tomar na bunda Esse jeito É se bem que o cara morreu ali também Vai Vamos O Power Rangers Tem que ter um cálculo certo Por isso que eu vou fazer assim Faz assim Ó Ó Ó habilidade Ó habilidade Ó habilidade Ó habilidade Cheguei Ele chegou também Tô competindo com esse cara aqui É nóis Pode ir você primeiro vai Não Ha morreu Vamos ver Tem que conseguir esse daqui Aí finalmente Ultrapassei esse cara velho Ah não como assim ele tá na minha frente Mano Como assim ele tá na minha frente mano Como a noite atrás de mim né Que tá aqui na minha frente é outro Beleza Eu vou que demora mais pra reviver Demora demais pra reviver A gente quer reviver logo pra poder Entrar em ação também né Esse trem aqui Esse trem doido Ai Aê Salvou Agora vou mandar aqui Vou mandar aqui Vou mandar depressa Tá daqui é fácil Passou Daqui é o que? Tem que ter uma coisa de construção é Passei Aqui também é Tem que ter uma coisa de construção Vamos lá Eu tô competindo bem Ah não voltei daqui velho Que injustiça Não pode ver Não tô Ah eu tô fazendo o caminho inverso Ó mas esse jogo também é desgraçado hein Ele ele me Ele me coloca numa posição contrária velho Para É agora eu perdi a minha posição de vez né Eu perdi a minha posição de vez Hum Vamos lá Só quero mostrar esse mapinha Pra vocês E o computador tá pegando fogo Eu tô pegando fogo Todo mundo tá pegando fogo Todo mundo Tem um cara lá que só conseguiu um até agora Não sei o que ele tá fazendo da vida dele Coitado Ai U U Ui consegui É sério uma carinha assim Legal Passei já Chupa a sociedade Uou Tô passando de todo mundo aqui hein Vou passar do próximo também Não Quando eu morro assim eu me sinto Esse mapa aqui acho que foi feito para as pessoas se sentirem Culpadas velho Porque não é possível mano Olha só Eu não pisei num negócio Eu pisei Olha aqui ó Sei ver Sei ver Sei É É salvou Salvou Opa 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 Nossa velho acho que eu vou Acho que eu vou me demitir desse cara né Olha esse jogo também é troca Ele manda numa direção Ele deixa a câmera numa direção contrária Mas eu não vou ser encanado de novo né Entrei Entrei Checkpoint Meu Deus Para com isso rapaz Nós somos amigos Nós somos amigos O que aconteceu Para você me trair velho Entrando a boca aqui do demônio O jacaré que é produzido Não faz diferença Eu tô chegando lá hein Meu dever é superar É superar Superar os caras Esse é meu dever Opa tá ficando um pouco mais Tem alguns desafios que são mais fáceis que os outros Depois daqui Um pouquinho mais fácil que Ah não O chão tá sumindo velho Ele corre Esse daqui deve ser difícil pelo que eu tô vendo Sim Tem Vai ter muita desgraça Ou Ah Tá mal feito esse mapa Esse mapa Acho que ninguém vai nunca passar do primeiro lugar Tirando o segundo Segundo lugar pode passar tão facilmente do primeiro lugar Deve ter um desafio muito Muito cruel ali né Deve estar esperando o cara lá Porque Não é possível velho Ah velho Ah Aí consegui O bicho tá quicando mano Nossa Para Para com isso O computador tá pegando fogo na tonel aí também Eu não Eu não ligo Eu não ligo o computador Eu não ligo se você pega fogo Agora é minha vez Então um troco pelo que você fez Passado Passado você Você destruiu minha Minha cadeira É isso Mano que que é isso aí Será que tem algum jeito possível de passar aquele último lá É que é um pouquinho difícil Só um pouquinho Não muito não Já Não sei que tem coisa mais difícil Que isso daqui Tô ruim mesmo Como assim Que que essa porcaria é Ah tá Só trolagem Só trolagem Tamo Tamo conseguindo Eu já tô com 44 aqui no meu Mas vai ficar pro próximo vídeo esse Três vídeos de Roblox É isso mesmo rapaz É isso mesmo rapaz Vamo lá Proximo vídeo Tchau